Cadê aquele nós O nosso grande amor Há muito pouco tempo teve fim Não tiro aqueles dias da lembrança Lembrar do que foi bom não é tão ruim Eu lembro muita coisa de nós dois Embora faça parte do passado É bom lembrar também, se não depois Você vai achar ruim não ter lembrado É bom que não esqueça de lembrar Que temos um com o outro tudo a ver Melhor que não se lembre de esquecer O grande amor que sinto por você Você será que pensa muito em mim? Ou não é nada disso que acontece Seu coração será que me esqueceu Quem ama de verdade não esquece Eu nunca lhe tirei do meu caminho Do peito e muito menos da cabeça É muito ruim a vida sem carinho Por isso lembre sempre e nunca esqueça